Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer chaveirinho de EVA que vocês podem usar em personalizado de festa. Espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu faço é fazer um círculo usando um copo do jeito que eu estou mostrando no vídeo aí pra vocês, tá? Eu faço com a parte de cima do copo. Depois que eu fiz o círculo usando uma caneta ou um lápis ele fica desse jeitinho aí, eu tiro o copo aí eu faço esse desenho aí que pode ser feito com uma régua bem retinha, tá gente? É que eu estou mostrando pra vocês, então eu fiz a mão aí tem que fazer essas voltinhas aí, tá vendo? Juntando uma linha na outra. Aí depois usando a parte de baixo do copo eu fiz outro círculo menor. Eu estou usando um copo de plástico, mas vocês podem usar um de vidro, tá? Aí depois que eu fiz o círculo eu faço o mesmo desenho. Tá vendo? Vai fazer as mesmas voltinhas. E depois, gente, eu vou usar isso como molde pra passar tudo pro EVA. Tá vendo? Eu passei esse molde pro papel cartão. Aí depois também fiz um círculo, ó. Que eu posso fazer um chaveirinho em formato de círculo. Esses são os moldes, tá? Ó. Aí vocês podem montar desse jeitinho aí. Aí pode mudar, ó. Fica bonitinho também. Aí depois é só passar tudo pro EVA. Aí depois que tá tudo cortadinho, gente, eu vou cortar e passar tudo pro EVA, tá? Vocês tem que ter um molde primeiro, né? E depois esse molde você vai guardar pra usar em vários chaveirinhos. E aí vai passando pro EVA. Fiz alguns personagens. Aí a montagem é assim, ó. Vai colocar uma fitinha. Aí coloca o menorzinho em cima. E faz a montagem do personagem ou a figura que vocês escolherem. Tá? Esse aí eu fiz de cupcake. E o próximo eu faço da mini. Ó, a montagem é igual, tá? Coloca a fitinha, a parte menor em cima e os personagens. Tá vendo? Essa parte de baixo aí, rosinha, é a fitinha que eu fiz. E é importante fazendo, tá vendo, essa parte do babadinho na mesma direção. A de cima e a de baixo, tá? Pra ficar bem direitinho. E depois com a ponta de uma tesoura, eu fiz esses buraquinhos, tá vendo? Esses pontinhos aí. Pra dar um charme no chaveirinho. Aí eu fiz vários personagens, ó. Do Batman, Homem-Aranha, tá vendo? Cupcake. Cupcake, hein? Vocês podem usar em vários personalizados, em vários temas de festa. Eu fiz até um hambúrguer do meu filho, ó. A hamburgueria do meu filho, tá vendo? Que bonitinho. Aí depois a gente ia usar, tá vendo? Desse jeitinho aí. Saquinho plástico, entubete. Pode fazer, tipo um pergaminho pra fazer um convite. Na caixinha pet, ó. Que bonitinho que fica. E aí colocar o docinho que vocês quiserem dentro, né? Esse de pergaminho aí, tá? É pra convite. Vocês podem usar até pra fazer, tá vendo? Nessas caixinhas aí. Pra vender bolo de pote. Fica bem bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.